Senhor, de todo o nosso coração te imploramos, proteja nossos filhos, os abençoem em seus relacionamentos, em seus estudos, em suas carreiras, livra-os dos perigos deste mundo, pedimos Deus que segure as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicar os nossos filhos, guarda-os com segurança debaixo das tuas asas Senhor, nos afaste dos falsos amigos, das más companhias, não permita em suas vidas os vícios, os maus hábitos e a rebeldia, que as palavras Deus que saiam da boca de meus filhos não sejam para julgar, criticar ou machucar, mas para encorajar, edificar, levantar e principalmente curar, dê a ele Senhor, sabedoria em suas decisões e escolhas, Que eles possam, Deus, desfrutar cada etapa da vida, conscientes da brevidade dela e também equilibrando as suas prioridades Que as suas atitudes sejam nobres e positivas Proteja seus corações das raízes da frustração, da tristeza, da amargura, do rancor Guia-os com tua luz para que andem sempre pela vida com um espírito cheio de gratidão Que tua graça, Senhor, os acompanhe, que os teus favores os setem Senhor, que os nossos filhos possam te reconhecer, viver o teu amor e assim experimentar a tua paz Que eles saibam, Deus, o quanto são preciosos, especiais e sejam conscientes do seu valor e seguros de si mesmos Que consigam desenvolver os seus dons, os seus talentos e assim serem quem o Senhor os criou para ser Que sejam fortes, persistentes, resilientes, mas não frios e nem egoístas Que desfrutem cada etapa da vida, sabendo que a nossa vida é uma névoa e que não teremos para sempre as pessoas que amamos perto da gente Que eles continuem em Deus, fazendo a coisa certa, mesmo que a errada esteja acontecendo em volta deles Que eles deem sempre às pessoas o benefício da dúvida e demonstrem o seu amor em qualquer situação Quando se sentirem perdidos, os inunde Deus com teu espírito, os fazendo se sentir com um grande propósito Quando se sentirem cansados, sopre um novo fôlego em seus pulmões Nossos filhos te pertencem, Senhor, estão selados com teu poderoso sangue Os conduza com a tua destra e os leve em segurança até o destino incrível que já reservou para eles Em nome de Jesus, Amém Amém